Olha, esse negócio de relógio, isso é uma coisa que veio para mim assim, eu não tinha nem medo em fazer relógio, porque é o seguinte, eu trabalhei nessa arte desde criança, porque meu pai antigamente ele trabalhava de ferreiro, depois ele foi montando a oficina, comprou uma espécie de executor mecânico, só naquele tempo, isso há 65 anos atrás, quer dizer que era uma raridade mecânica aqui, eu era mais ferreiro. Então nós começamos, os primórdios vem do tempo meu pai. Aí eu saí daqui em 1956 mais ou menos, eu saí daqui, fui servir a força aérea, meu caso era ser aviador, ir para a força aérea, aquela corretora e tal, mas aí uma coisa, parece que é uma coisa misturosa que eu não entendo, me chamou, me puxou para cá. Aí eu retornei para cá, eu não queria nem sair da carreira militar não, que eu gostava, mas vim para cá, parece que foi como um chamado, isso não é crendice, mas realmente parece isso aí. Aí comecei a trabalhar com o meu pai, ele tinha comprado no Toso Maior e eu comecei a trabalhar com ele, aquela coisa toda, e quando foi um certo dia, a oficina dos Salesianos já estava fechada, que era a antiga fábrica do relógio aqui, que era onde foi feito aquele relógio ali, antigamente, com o precursor e tal, essa coisa toda. Então chegou um quadro lá que era diretor chamado Padre Gino, aí mandou fazer um serviço, aí falei, ô rapaz, mas eu acho esse serviço muito bonito e tal, nós tínhamos uma oficina lá fechada, você não quer ir lá olhar e botar para funcionar? Eu disse, não, não quer não, porque meu pai tinha uma oficina aqui, eu trabalhava de empregado para os outros, não, mas não é de empregado não, você vai lá, olha e tal, e quem sabe, a gente pode até fazer um arrendamento e coisa, aí eu fui olhar, eu não tinha nem ideia de como se fazia relógio, aí eu fui olhar, quando cheguei lá, veio a oficina, ela era até instalada assim, de maneira antiga e coisa, aí eu dei uma olhada lá e vi que dava, tinha fundamento. Aí eu estou lá dentro trabalhando, aí tinha um relógio e tal com isso aí, que era o relógio piloto, esse relógio está instalado hoje em um lugar chamado Riacho Sangue, certo? Ele está instalado em um lugar chamado Riacho Sangue aqui no interior do Ceará. Aí o relógio estava lá, era o relógio que os outros faziam, como então esse aqui, esse relógio ali era o piloto, o cara chega lá, ia fazer outro relógio, chega lá, tirava as medidas com o compasso, essa coisa toda. Aí o padre chegou, vendeu esse relógio lá para o Riacho Sangue. Eu disse, mas padre, como é que o senhor vai vender o relógio, se ele é que está se vindo de gabaritário? Não, mas não sei o que, nós não queremos mais fabricar, porque isso dá muito trabalho e coisa, e não tem... Aí vendeu o relógio. Quando ele vendeu esse relógio, talvez uns 60 dias depois, aí veio um padre de Mossoró, chamado Feio Felícia Ruda Guimarães, aí veio comprar o relógio. Aí ele mandou até um intermediário, um rapaz que tinha um caminhão, ele comprou esse relógio, então foi feito o acerto do relógio. Quando eu fui fazer o relógio, aí o relógio de piloto gabaritário tinha saído. Aí eu fiquei numa situação, numa saia justa para fazer o relógio, eu fui fazendo e fazendo, mas lá havia peças assim, soltas, esfaceladas e tal. Eu já tinha visto uma humilha no princípio do relógio, tinha algumas peças. É tanto que eu fui tentando, essa conta, nós fizemos o primeiro relógio, que ele hoje está funcionando, não sei se ainda está lá, em Mossoró, na igreja do lado da Conceição. Esse relógio foi pedido naquele tempo por 700 mil cruzeiras, dedo para danar naquele tempo. A história diz que lá em Santana do Cariri, um coronel comprou um relógio. Aí naquele tempo, parece que foi 50 mil, era dinheiro que só quem tinha era coronel. Aí o pai de Cid ficou com inveja, agora uma inveja essa dia, né? Diz, Peluz, vem a casa, você vai fazer um relógio. Mas meu padrinho, eu não tenho ganho, você vai fazer um relógio. Porque é o seguinte, Santana do Cariri comprou um relógio, mas o coronel tem dinheiro ou não tem, acho que o pai de Cid tinha dinheiro, mas ele queria exatamente, ele não queria fazer a mesma coisa, comprar o dinheiro, ele queria incentivar a cidade de Roseiro. E ele viu que pelos Correios de Macedo, tinha condições, exatamente pelos Correios de Macedo, não interessa que ele tenha copiado um despertador, um relógio de parede, essa coisa toda, que realmente foi cópia, mas não interessa. Naquele tempo, quando só se fazia relógio em Nova Iorque, nos Estados Unidos, na Europa, nem em São Paulo fazia, quer dizer, coisa muito importante. Agora, o pior é que você vê, que essa história, quer dizer, a gente daqui, eu acho que muita gente boa daqui, informada, não sabe dessa história, mas realmente é isso aí. Padre Cispo foi o arquiteto, Peluz foi o engenheiro, e então foi feito o primeiro relógio aqui em Juazeiro. Essa é a história do relógio. Padre Cispo foi o engenheiro do relógio 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 do relóg